Roger Guedes fez uma das suas melhores partidas com a camisa do Corinthians contra o Fortaleza. Além de ter dado um passe, que foi muito importante no lance do gol, criou muitas chances, teve personalidade, chamou a torcida, uma partidaça e na sua posição preferida. Então chegou a hora de falar da atuação de Roger Guedes contra o Fortaleza e como o seu posicionamento o ajudou durante a partida. Vamos lá! Fala galera do canal do meu timão! João novamente na área, para trazer mais uma análise tática que vocês tanto gostam, que vocês tanto pedem. Depois do jogo todo mundo pediu, João, eu senti um posicionamento diferente do Roger Guedes. Faz um vídeo sobre isso, então é para isso que nós estamos. Não sei se vai dar tempo de sair um vídeo sobre a partida do Cantijo e do Mosquito, que seria o outro vídeo, mas como o calendário está meio curto eu não consigo garantir, mas o do Roger Guedes eu fiz questão da gente postar hoje. Então vamos falar um pouco sobre o seu posicionamento, sobre a sua partida, sobre como o seu posicionamento influenciou no jogo. E antes de mais nada, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixe nos comentários o que você achou da partida do Guedes, se você percebeu essa diferença no posicionamento, que ele não ficou tão limitado, tão preso pelo lado esquerdo. Então é isso, agora sem muita conversa, bora para o vídeo! Bom galera, não sei se vocês perceberam, mas ficou um pouco mais evidente no segundo tempo, principalmente depois da entrada do jogo, como o Roger Guedes estava jogando como um segundo atacante, e não como aquele ponto esquerdo que a gente estava falando, cara, o Roger Guedes não vai render muito bem assim, ele vai ficar muito limitado a um lugar só, ele precisa de ter liberdade de movimentação, precisa pisar na área, precisa aparecer algumas vezes atrás ali do atacante, como foi no lance do gol do Cantijo. Então o Roger Guedes fez, no meu ponto de vista, tá galera? Sua primeira partida como de fato um segundo atacante do Corinthians na partida. E aí eu não acho coincidência que foi sua melhor partida com a camisa do Coringão. Então vamos ver, vamos começar já vendo alguns lances e mostrando como isso aconteceu na prática. Então vamos lá, o primeiro lance é uma falta, que aí não tem muito a ver com o seu posicionamento, é uma falta que ele bateu bem, perigosa. Mas aqui tem tudo, não só o posicionamento. Aqui já é o lance que ele está ali como um segundo atacante, ali atrás do Jô, e aí ele dá um passe de letra perfeito ali, e aí o Jô faz o pivô e o Cantijo acaba fazendo o gol. Outra vez agora ele partindo ali da esquerda, recebendo o passe do Renato Augusto, indo para cima com muita personalidade e acaba sofrendo a falta, depois de uma jogadaça individual. Agora lá pelo lado esquerdo, novamente, acho que é depois de um escanteio. Olha esse drible que ele dá no defensor do Fortaleza, olha a facilidade. Aí recebe a falta, bate rápido, né? Depois o Fábio Santos acaba sofrendo uma falta ali, que ele mesmo bate aquele lance do chute na trave. Aqui ele ainda é pela esquerda, né? Mas olha ele partindo mais para dentro, né? Olha o passe que ele deu para o Renato Augusto, depois ele acompanha pisando na área, não ficando preso pelo lado esquerdo. É de fato, ele muitas vezes recebeu a bola por ali, mas não ficou apenas preso, né? Esse passe aí que ele deu também muito bom. Outra vez recebendo pelo lado esquerdo, e aí dá um chapéu, né? Isso já é no finalzinho do primeiro tempo, e aí ele estava aí por ali. Aí depois recebendo um passe do Jô, né? Fazendo o facão, a sua principal característica, driblando e aí parando no goleiro, né? Na cavadinha. E agora, para mim, o melhor lance dele no jogo, olha como de fato ele de segundo atacante tem essa liberdade para cair lá pelo lado direito. E quase faz o gol, né? Novamente fazendo o facão, atacando a última linha. E aí eu botei também, né? Lances de escanteio, para falar que o Roger Guedes teria sido muito puto se o Corinthians não tivesse vencido, né? Porque ele tentou de todas as formas ajudar o time, não só criando chances, não só finalizando na trave, mas também batendo escanteio, enfim. Então é, de fato, um jogador que sentiu o jogo. E aí outra vez, ele pelo meio, né? Não ficando apenas limitado naquele lado esquerdo. E aí ele participando mais do jogo e tendo uma influência mais positiva na partida. Então não é segredo para ninguém, né? Ele já falou isso na entrevista. Ele prefere jogar como de segundo atacante. E nesses lances, né? Quando ele caía pela direita, quando ele caía pelo meio, como foi o lance do gol, como foi o lance que ele sofreu a falta. O lance que ele quase faz o gol, né? Caindo lá pelo lado direito. Essas são as vantagens de ter ele mais solto, como um segundo atacante, pisando na área, tendo a liberdade para se movimentar por onde está a bola. A bola está lá do lado direito, ele não é proibido de participar do ataque por ali. Ou a bola está pelo meio, não tem problema ele centralizar também. Então, de fato, né? Ele jogando de segundo atacante rendeu muito, rendeu essa chance, rendeu o lance do gol. E para complementar, né? Também vocês puderam ver que muitas vezes ele estava pela esquerda lá. Não quer dizer que um segundo atacante, ele toda hora precisa estar ali perto do gol, perto da área. Mas sim, ele tem a liberdade para fazer isso. Assim como o Bruno Henrique faz no Flamengo. Muitas vezes o Bruno Henrique pega a bola pela ponta esquerda mesmo. Mas ele não é limitado somente a isso. Então ele tem a liberdade para pisar na área, enfim. Então o Roger Guedes foi a mesma coisa contra o Fortaleza. E para mim foi um saldo muito positivo. Essa posição, essa função de segundo atacante. Eu nem digo a posição, né? Porque de fato a posição continua sendo aquele ponto esquerdo, aquele meio esquerdo. Mas a função é diferente. Agora ele não precisa ficar só dando amplitude, que o Silvinho fala tanto, né? Não precisa ficar só alargando o campo. Agora ele pode cair pela direita, pode cair pelo centro. Quase fez um gol assim, participou do gol dessa maneira. E então acho que o saldo foi muito positivo. Esse é o meu ponto de vista. Não sei de vocês, deixe nos comentários. E agora eu queria pular para a parte dos números. A partida do Roger Guedes. E para mim foi o melhor em campo. E os números não mentem. Então vamos lá. Roger Guedes contra o Fortaleza. Quatro chances criadas. Três chutes no gol. Dois chutes para fora. Um chute na trave. Dois passes chaves. Um passe decisivo. Nove faltas sofridas. Então ele tentou de todos os jeitos. A melhor partida do Guedes com a camisa do Corinthians foi de segundo atacante. Então vocês puderam ver não só os lances, né? Mas também como os números ajudam a contextualizar a partida do Roger Guedes. E claro, além de tudo isso. A parte tática, né? A diferença de ser um ponto esquerdo e ficar limitado a isso. A um segundo atacante. Também tem a parte da personalidade, né? Roger Guedes apanhou muito. Chamou muito o jogo. Reclamou. Brigou com o juiz. Era ele que ia lá reclamar quando o jogador do Ceará estava fazendo ceira. Ou quando o jogador do Ceará estava batendo muito. E ele ia lá pedir cartão. Teve um lance também que a galera ficou bem. Falou muito sobre esse gesto que ele fez. Um lance que o Mosquito quase fez o gol. E aí o Mosquito estava se lamentando. Ele foi lá levantar o Mosquito. Então, foi de fato, né? Ele sentiu a presença da fiel torcida. Sua parte tática e técnica é incontestável contra o Fortaleza. Jogou muito essa liberdade de movimentação. E também teve essa parte da personalidade. De entender. De já estar entendendo, né? O que é a torcida do Corinthians. Como ele pode melhorar essa relação fiel torcida com o Roger Guedes. E eu tive a sensação, após ver o Corinthians e o Fortaleza. Que como demorou para esse casamento acontecer, né? Demorou 25 anos para o Roger Guedes vestir a camisa do Corinthians. E parece que ele nasceu para jogar no Corinthians. Essa foi a sensação, claro, né? Depois da partida contra o Fortaleza. Para mim, ele foi disparado melhor em campo, como eu já contuei. Não só, né? Pela essa parte, eu falei, técnica e tática. Mas também por essa parte de chamar o jogo. De fazer com que a torcida acenda. Acenda, de pedir que a torcida grite mais alto. A sensação que acho que a fiel torcida tem, você que está assistindo. É que o Roger Guedes é realmente a cara do Corinthians. E não é surpresa para ninguém. A gente já falou várias vezes aqui no canal do meu Timão. Que o Roger Guedes, o seu jogo na Neokímica Arena, ele flui mais. Parece que ele se sente mais confortável jogando ali. E ele já consegue sentir o apoio da torcida. E isso fortalece muito o seu jogo. Então, acho que esse casamento aí, que bom que aconteceu. Mas eu tenho a sensação que podia ter acontecido mais rápido. Porque é a sensação que eu tenho do Roger Guedes. Ele é preto e branco. Ele nasceu para jogar no Corinthians. E tomara que esse casamento dê muito certo aí daqui para frente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, o Roger Guedes para mim foi o melhor em campo. Mas quem mudou o jogo para mim foi o Cantillo e o Mosquito. Então talvez saia esse vídeo aqui na terça-feira. Felizmente, né? Felizmente, na verdade, como tem muitas lives aqui. Os meus vídeos acabam sendo ali pelas 10 horas da noite. Então não sei como vai funcionar a grade. Não sei como estão os horários. Mas vou tentar, de fato, fazer com que esse vídeo saia. Para vocês também falarem um pouco sobre a partida do Cantillo, do Mosquito, nos comentários. Para a gente dar uma interagida. E eu também mostrar como o Cantillo mudou a partida. Como o Cantillo foi muito além do gol. Assim como o Mosquito, como ele mudou o jogo. Então espero que esse vídeo saia. E obrigado por assistir até o final. Tamo junto. Valeu. Vai, Corinthians. É nóis. Tchau.